Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão aqui aí Jurem de Moto com aquele vídeozão top rapaziada Como trocar a lâmpada do farol da sua motoco rapaziada, simples de fazer Por que eu estou fazendo esse vídeo pessoal? Para quem não me conhece aqui é Jurem de Moto, sou do Moto que você encontra aqui Não sei se está dando para mim ver, está cortando aqui, está aparecendo só o nariz, as ventas que nem de ruso Sério, é o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo? É um vídeo muito simples, mas que um rapaz chegou aqui hoje na minha oficina Ele queria levar a lâmpada, ele disse, Jurem, mas eu não sei trocar Eu disse, não, mas é simples, é só uma travinha que tem lá no farol para segurar a lâmpada, certo? E você somente tira os dois parafusos e a moto dele era exatamente assim, desse mesmo jeito aqui Então eu vou mostrar aqui para vocês, rapidão Agora é que começa aqui pessoal Primeiro esse parafuso finito desse lado, eita, esse daqui apertei bem viu? Rapaziada, desde já que está chegando aqui no canal, sejam muito bem-vindos viu? A você que está chegando pela primeira vez, agradeço muito por você estar curtindo e deixando aquele likezão Se você se inscrever ainda, melhor ainda viu? Porque todos os dias tem videozão aqui no canal Pessoal, são um parafuso Philips de um lado e do outro Sendo conta para esses modelos de farol arredondado Sendo que o jeito de trocar a lâmpadazinha muda muito pouca coisa A maioria dos farol são tudo do mesmo jeito Aqui, certo? Tirou aqui Esses farol arredondados, eles tem uma trava bem aqui em cima Então quando você for tirar, você vai ter que dar uma girada para esse lado aqui Ou para cá, ou para cá, certo? Ó, girou Pronto, saiu Porque ele tem essa travazinha bem aqui ó Segura aqui Rapaz, pensa como eu acho bonito um farol tudo organizadinho assim ó Bem organizado, ok Sem aquele estilo bagunçado dentro, acho muito legal Olha aqui pessoal E esse daqui ó, esse encaixe é o encaixe H4 Você só puxou aqui ó Peraí, não caiu aqui os parafusos Você só puxou aqui Dá uma molgadazinha Que às vezes ele está bem firme Pronto, ó Desencaixou Aqui está o encaixe da lâmpada Você vai tirar essa borracha A maioria delas não tem mais né Você está vendo a original, olha aqui ó Originalzinha aqui ó Wagner Olha aí Ó Originalzinha ainda rapaziada Eu já falei para vocês que essa minha A minha titanzona 007 né Ela é 95 Ela tem 95% de originalidade ainda rapaziada Ó Deixa eu fazer aqui para vocês verem Essa travazinha aqui ó Peraí, deixa eu ver aqui Isso aqui é só uma travazinha ó Você puxa ela para fora ó Para dentro Empurra ela para dentro ó Empurra para dentro Empurra o outro também para dentro Aí ó Pronto Deixa ela de lado Ela tem umas cavazinhas bem aqui ó Certo Que é onde encaixa Essas pontazinhas aqui ó Essa pontazinha curvada aqui Agora Depois que você fez isso ó Só puxou A lâmpada para fora Às vezes ela trava um pouquinho Porque Ela faz muito tempo que está aqui ó Essa daqui a minha lâmpada É LED Certo Para quem não sabe E se você ficar querendo saber Se a lâmpada de LED É boa Essa daqui ó Do Cavalinho Eu chamo ela de lâmpada do Cavalinho Que é da Stylon 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 é muito boa pessoal Essa lâmpada eu já estou usando ela Há quase 3 anos E nunca Deu defeito Mas não é agora Que eu vou botar no chão Aí ó Vou pegar agora Outra lâmpada nova Essa daqui é só É questão de marca pessoal Não vai ligar para isso não Você quer botar uma lâmpada boa Coloque uma Philips Rapaziada Sendo que essa daqui Eu gosto muito dessa marca aqui viu Daqui Essa marca é excelente Não é ruim não E para colocar de volta pessoal Tem um jeito certo ó Essas duas garras aqui ó Tem duas pontas né São três Uma Duas Três Você está dando para ver Certo Aqui ó Uma Duas Três Sempre você olhar Aqui é a frente do farol Ok Aqui ó O nome Wagner Sempre fica para baixo Então Essas duas aqui Vai ficar para baixo Certo Olha aqui Ok Pessoal Porque é um vídeo muito simples Mas vocês acreditam Tem muita gente que não sabe Então a gente tem que passar também Do mais avançado ao mais simples Olha aqui ó Para travar É só empurrar essa travazinha para dentro de novo Olha aí ó Pronto Ela encaixou lá dentro Empurrou essa para cá também Certo A maioria dos farol O encaixe é desse jeito As que pegam a lâmpada H4 Que é esses três encaixezinhos aqui Certo Prontinho ó Trocada Agora é só Vem aqui ó Encaixou Não tem como você errar Que ele tem uns três pinos Deixa eu aproximar mais um pouquinho Para vocês verem Mais direitinho Pronto ó Encaixou Aqui ó Simples Certo Mas aí tem a borrachinha Que eu já estava esquecendo Aqui ó A borrachinha Antes Colocou aqui Agora vem com O encaixe Deixa eu ver se está dando para ver Pronto Agora Essa beiradinha aqui Já fica aqui ó Para travar aqui Isso aqui serve para 150 2004 Que é 2008 Prontinho Encaixado Agora você só vai virar Virar ela de lado aqui ó Encaixou a O parafuso Philips Para ainda Prontinho Fácil fácil de fazer pessoal Eu sei que muita gente aí Não vai gostar do vídeo Porque ágil Isso é muito simples É Estou cansado de fazer isso É pessoal Mas tem muita gente Que não sabe fazer isso Seu Chico Você sabe fazer isso aqui? Seu Chico ali ó Ele está ali Ele já Deixa ele Ah seu Chico Que isso Seu Chico Olha aí ó Olha Olha a plateia aí Dois é Muitas vezes Como eu falei Seu Chico ali Não sabe trocar uma Agora ele aprendeu Acabou de viver ao vivo aqui Prontinho pessoal Montado Acoxado os parafusos Direitinho Prontinho Viu aí como é simples Fazer a troca da lâmpada Do farol Muita gente tem essa dúvida Gostou? Senta o dedo no like Fortalece aí com a inscrição Olha E todos os dias Tem videozão Bota aquele sininho Para ativar todas as vezes Porque aí todas as vezes Você recebe Aquele Aquele sonzinho De ó Clim Recebeu lá O vídeo do Jurandio Motos Valeu Tchau Tchau Tchau